Olá, meus amigos, Tenente Coronel Zucco, deputado aqui do nosso Rio Grande. A função de um magistrado, um cargo público vitalício, ou seja, com salário garantido por toda a vida, exige conhecimento da lei e sensibilidade para sua aplicação. Por isso, esta profissão exige sensibilidade para entender o que é melhor para a população que garante o pagamento de seus vencimentos, apesar da pandemia, da miséria, do desemprego, do fecha tudo, do fique em casa, fique em casa que penaliza os mais pobres que estão sem emprego, renda, condições de sustentar as suas famílias. A decisão monocrática de manter as escolas fechadas é prova incontestável da falta de sintonia e sensibilidade com os gaúchos que precisam que seus filhos voltem às escolas. Há mais de um ano, as crianças e jovens do nosso estado estão em casa, longe do convívio com os professores, funcionários e, principalmente, distantes da convivência com seus colegas de aula. Na maioria dos casos, as crianças estão aglomeradas em casas de vizinhos, de parentes, vivendo de favores, em uma situação muito pior que a volta aos aulas, porque a esmagadora maioria não tem condições de contratar uma babá ou alguém para cuidar de seus filhos. É inadmissível a manutenção dessa situação. Inúmeras atividades não essenciais estão podendo funcionar graças à garantia dos protocolos de segurança. Crianças e jovens estão perdendo um ano de convívio social, de aprendizado, de conteúdos, de conhecimento, comprometendo o seu futuro. Isso não será recuperado jamais. Respeitar as nossas crianças é a única decisão nesse momento. Lugar de criança é na escola.